E come 14 mil calorias. Meu Jesus. Agora tá com 14 mil, mas eu já sei que já tá 18, né? Gente, vocês têm noção disso ou não? Ó, Vagnão, todo mundo conhece pelo Vagnão, né? É Wagner Bortolato. Bortolato. Ele é o quê, gente? Ele só é tetracampeão mundial, bicampeão sul-americano, campeão pan-americano, 26 vezes campeão brasileiro, 13 vezes campeão paulista. Só frisando que 26 vezes campeão brasileiro é porque ocorrem dois brasileiros por ano. Então dá a entender que... Tem gente que fala que é 50 vezes. A pessoa fala, nossa, tem 100 anos. Deixando bem claro que não foram 26 anos, foram 13 anos. Você ganhando duas vezes. Você vê que se for por uma lógica, 13 vezes paulista e 26 brasileiros. Então dois brasileiros por ano. É um de interclubes e um de seleções. Tem gente que arrasou. Atualmente competindo por ligas profissionais no mundo afora. E a próxima luta dele vai ser dia 19 de novembro na Turquia. Istambul. Contra o Cazaquistão. Você foi pra Dubai um dia desses, né? Eu fui pra Dubai em março. Março. Nossa, né? Lá eu lutei contra o Hermes Gasparini, um italiano. Perdi de 4 a 1. Mas é... Às vezes você perde... Muitas vezes você perde e acaba ganhando, né? Isso é em tudo na vida, né? Qual que é a diferença dessa dieta do... Que você acha, né? Do lutador de braço, do fisiculturismo? A conversa é que o fisiculturismo é um esporte voltado pra estética. E a luta de braço é um esporte voltado pra força. É completamente... Completamente diferente. Não que o atleta de fisiculturismo não seja um cara forte, né? Mas ele tem as fases de treinamento de força, que requer mais carboidrato, e assim, proteína, gordura. Já o atleta de luta de braço, que não esquentar muito a cabeça com estética, ele enfia o pé e... Mas no meu caso, eu sou personal trainer, então eu acabo... Tentando deixar a dieta o mais limpa possível. Mas eu como de tudo. Eu não vou mentir que eu como de tudo. Eu jamais vou deixar de comer meu sorvete pra andar sem camisa no parque. Ô Wagner, eu fiquei chocada você falando que é 150. Ele tá com 150 quilos. Eu tô com 150 quilos. Meu Deus, eu me mato. Não, o braço desce, ô minha amiga. Misericórdia. Ele dá um casco na minha cabeça, o pior não é isso. Afunda a minha cabeça. O pior é que ele come 14 mil calorias. Meu Jesus. Agora tá com 14 mil, mas eu já sei que já tô 18, né? Gente, vocês têm noção disso ou não? Olha o braço, tem? Olha meu Deus, é um casco nele, afunda a minha cabeça, amiga. Mas eu sou da paz, né? Desde que não tire muito do cérebro. Gente, é verdade, ele é muito da paz. Eu conheço o Wagner já faz anos, né? É, eu dou um boi pra não entrar na uma briga, mas dou um boiado pra não sair, né? Graças a Deus. Porque se entrar numa briga, mata alguém. Felipe, e você? Dieta. O que você acha? É muito difícil? Então, como o Wagner não falou, o mundo do fisiculturismo, ele vai mais pra parte estética, porque você tem que fazer uma apresentação da musculatura. Então, a gente não tem essa regalia de comer o sorvete. Quando a gente tá na parte de finalização, a gente tem que deixar de comer o sorvete, porque tem que apresentar um shape no dia da competição 100% simétrico. Então, eu quando fui atleta de futebol até 2010, eu até falo e brinco com amigos meus que jogam futebol hoje, que é um esporte muito fácil, porque você pode comer o que você quiser, e você pode fazer o que você quiser fora das quatro linhas. O fisiculturismo, não. Ele tem que ser regrado 24 horas por dia. Por exemplo, no final de semana que o Wagner vai sair e vai comer o sorvete dele, a gente vai sair e vai ter que levar a marmita pro restaurante, porque a gente precisa seguir uma linha muito regrada por apresentar o corpo no dia da competição. Porque a luta de braço não precisa bater peso. Não tem essa, né? Precisa. Precisa também? É que a minha é livre, né? Ah, é? Tem o pessoal que passa apertado, tem que fazer dieta, dieta desidratação, mexer com a bomba de sódio e potássio lá também. É que eu já fiz isso lá atrás quando eu lutava na 110. Eu sou campeão mundial na 110, quatro vezes. Mas era muito sofrido. Aí eu fazia essas dietas doidas que os fisiculturistas fazem, mas derrubava muito a minha força. Porque eu tinha que tirar carboidrato. Aí eu consegui... Teve um ano que eu fiz quatro vezes. Falei, quer saber? Vai a merda esse negócio de dieta, eu vou subir. Consegui de categoria. E aí todo mundo pode ir nessa categoria livre? É só querer... Pode. Se você for mais leve, que nem o Felipe, você pode jogar na livre. Eu não posso jogar na sua. Ah, e quer dizer que ele pode competir com uma pessoa com 150 quilos. Só que no caso, falando em questões de o que vale a pena, por exemplo, se o Felipe lutar na minha categoria com 90 quilos, 98, eu tenho obrigação de ganhar dele, por eu estar com 150 quilos. Então é viável para ele, para mim não. Então, por exemplo, se ele me desafia com 90 quilos, se não for um cara top, não compensa eu lutar com ele. Porque não é... Só você tem a perder. É só eu ter a perder. E ele só tem a ganhar. Se ele perder, ah, está tudo bem, está tudo certo. Mas se der uma zebra, aí pego o atleta, pego o atleta no dia ruim, ele vai para uma cagada, ele ganha, aí ferrou, né? Você está fugindo, amigo. É, porque... Não, isso é uma analogia bem simples que é óbvio, né? Então, aí o cara desafia, eu vou desafiar aquele grandão lá. Aí cabe a mim ver se... Se compensa. Se compensa ou não, né? Alguém já desafiou você de peso menor? Não. 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 E o medo? Não, porque... O povo não é tão... É só olhar e falar, que é? Estou forte. Não desmerecendo ninguém. Tem um atleta muito forte que é mais leve que eu, mas... É pela... Pelas condições que se vê, né? Assim, até pelo nível que se encontra, né? Tá boa. Tchau.